Este capítulo apresenta a derrota do povo de Israel, apesar da presença da Arca da Aliança no campo da batalha. Da mesma forma, a morte da família sacerdotal é também apresentada. O capítulo começa notando uma vitória dos filisteus que mataram 4 mil homens. Isso obrigou os anciãos a refletir e buscar as causas de por que a derrota havia chegado de tal forma ao povo de Deus. Será que as promessas de Deus se afastaram deles? De fato, Deus não estava com eles. Parece que na primeira sessão do capítulo, versículos 1 a 3, o povo não havia pedido proteção divina. Então, a resposta de sua reflexão foi, vamos a Siló e tragamos a Arca da Aliança do Senhor para que, estando no meio de nós, ele nos livre das mãos de nossos inimigos. É possível que, nesse momento, o povo tenha se lembrado do grande feito de Deus na derrota de Jericó, onde a Arca da Aliança foi levada diante do povo pelos sacerdotes. No entanto, parece que a atual situação espiritual em Israel não era a mesma. Ainda assim, eles levaram a Arca para o campo de batalha. Evidentemente, quando o povo viu que a Arca da Aliança estava no campo de batalha, seus gritos mostraram que eles acreditavam que Deus estava com eles. Veja o verso 5. Sua convicção sobre a proteção de Deus era tal que causou medo nos filisteus, diz o verso 7. Esse medo não durou muito, pois os filisteus tomaram coragem e foram contra o povo de Israel, matando 30 mil homens, versículo 10. Agora, não estava Deus com eles no campo de batalha? Por que Deus não agiu em seu favor? É válido fazer essas duas perguntas. O autor do livro destaca as duas quantidades de mortes ocorridas em batalha, 4 mil e 30 mil. Mas, intencionalmente, ele observa a morte de Eli e de seus dois filhos, Ovni e Finéas. Deus já havia julgado a casa de Eli pela falta de critérios que ele tinha na educação de seus filhos. Versos 11 a 14. Isso, de certa forma, incluía todo Israel, como pode indicar o versículo 11. Não há dúvida de que os julgamentos de Deus, mais cedo ou mais tarde, acontecerão. Este era o momento. Infelizmente, este era o momento. A maldade de Eli, um líder religioso e juiz, não foi esquecida na época, pois ela levou a um massacre de 30 mil, de 34 mil homens israelitas. Por fim, o que devemos fazer para que Deus não se separe do nosso acampamento, de nossa vida? Este capítulo nos dá algumas respostas. Primeira, não tome Deus como se fosse um amuleto, ao qual só podemos recorrer em tempos de dificuldade. É notório que Deus deseja um relacionamento diário, constante. Dois, devido à impiedade de seus líderes, o povo não pode desfrutar da presença de Deus. Por isso, nós, como líderes, devemos sempre buscar a presença de Deus em nossa vida, para que nos momentos de dificuldade, possamos interceder pelo povo diante de Deus. Amigo querido, sem um coração arrependido, o Senhor não pode fazer suas maravilhas. Entregue seu caminho ao Senhor. Peça pureza, santificação e Deus agirá poderosamente na sua vida. Amém.